E o tu pisadão na minha favela Opa, salmeiota na xereca 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 E o tu pisadão na minha favela Opa, salmeiota na xereca O PAS, O PAS, O MEI OTA NA SHEREIN CARDI O PAS, O PAS, O MEI OTA NA SHEREIN CARDI O PAS, O PAS, O MEI OTA NA SHEREIN CARDI O PAS, O MEI OTA NA SHEREIN CARDI O PAS, O PAS, O MEI OTA NA SHEREIN CARDI O PAS, O MEI OTA NA SHEREIN CARDI O PAS, O MEI OTA NA SHEREIN CARDI O PAS, O PAS, O MEI OTA NA SHEREIN CARDI Quem tem boca vai arrumar E quem tem direito Deito DJ Uber Pouca Pensa meu mano, cara de Vila Velha Enquanto a concorrência tá no chão O moleque tá voando Ao infinito e a lei